Música Quando fizer algo nessa geração Não faça sempre Pode me chamar Senhor Eu estou aqui Estou ao seu dispor Quando fizer algo nessa geração Não faça sem mim Música Música Quando curar Me usa pra orar Quando falar Deixe-me ser o profeta Quando mover Em cima de ti Quando fizer algo nessa geração Não faça sem mim Pode me chamar Senhor Eu estou aqui Estou ao seu dispor Quando fizer algo nessa geração Não faça sem mim Se eu quero usar A minha canção Pra despertar Tocou por essa nação E pra combater Todo mundo tem corrupção Quando fizer algo nessa geração Não faça sem mim Pode me chamar Senhor Pode me chamar Senhor Que eu estou aqui Estou ao seu dispor Quando fizer algo nessa geração Não faça sem mim Você quer se ousar por Deus nesta geração Me usa pra libertar os grátis Me usa pra alimentar os famílios Me usa pra ser a força do fraco Eu estou ao seu esforço, eu aceito o seu chamado Me usa o Espírito Santo Me usa aquilo que eu canto Me mexe no meu coração De coragem pra mudar a minha geração Pode me chamar, Senhor Eu estou aqui Estou ao seu dispor Quando fizeram nessa geração Não faça sem mim Oh, oh, oh 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 Quem vai? Você vai por ele Quem vai? Quatro, três, dois, um Enquanto isso, eu vou chamar um tio muito incrível Que vai estar aqui comigo hoje Me ajudando na hora da palavra O tio Wallace Alguém já conhece ele? Sim Sim? Ai, tem gente que não te conhece, viu? E aí, como vocês estão? Estão bem? Tudo mundo bem? Tudo mundo bem? Tudo mundo bem Ó, então beleza Como vocês estão vendo aqui, ó O tema de hoje Que a gente vai falar um pouquinho O que o Pai espera de mim? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de vocês? Antes De a gente começar Eu quero orar aqui Pra Deus falar com a gente hoje à noite Tudo bem? Ó Agora eu vou falar pra todo mundo fechar os olhos Todo mundo fechando o olho Ih, tem gente de olho aberto ainda Tô vendo também Todo mundo, todo mundo fechando o olho Tô vendo que a gente tem o olho aberto Quem não conseguiu fechar o olho, ó Coloca a mão no olho Tô vendo Vamos lá, ó Deus, obrigado, Pai Mais uma semana Obrigado, Pai Mais um dia Que o Senhor venha, Pai Me usar Usar a vida da Carol Que o Senhor venha falar conosco Que o Senhor venha usar a vida de cada criança que tá aqui Que o Senhor venha usar a vida de cada tio que tá aqui E que venhamos, Pai Não escutar aqui o que queremos Mas venhamos escutar o que precisamos Que o Senhor venha estar aqui nesse momento E te agradecemos por isso Em nome de Jesus Amém Amém Ó Diz de eu falar O que o Pai espera de mim O que Deus espera de mim Eu quero saber Calma aí Eu quero saber O que Deixa o coração de Deus triste O que vocês acham que deixa Deus triste Que nós fizemos Calma aí, calma aí, ó Eu vou escolher quatro pessoas Tia Dai vai escolher duas pessoas E o Nicholas vai escolher duas Duas pessoas Vai, Tia Dai Escolhe uma pessoa aí Fala Palada Pal... É... Falar palavrão Falar palavrão Não agrada o coração de Deus, né? Verdade Falar palavrão Pecar 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 Sim, beleza Vai, Tio Escolhe duas pessoas aí Vai, Avão Escolhe outra pessoa, Tio Levanta a mão, ó Levanta a mão Blasfêmia 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 Sim, mais uma pessoa, Tio Mais uma pessoa Mentir Mentir Verdade Isso deixa Deus triste muito Muito triste É verdade Agora Eu vou Quero saber O que Deus Espera de mim Eu vou fazer uma dinâmica aqui Primeiro Primeiro Eu vou precisar de duas pessoas Duas pessoas Tia Dai Escolhe uma pessoa Nicolas, escolhe uma pessoa Uma pessoa Vem Vem aqui Ó Você vai fazer uma missão Isso Pega a bexiga aí, cara Ó A missão de vocês Vocês têm que segurar essa corda aqui, ó Você segurou Peraí Peraí Que enroscou Agora eu vou precisar de três meninas e três meninos Vai, tá Você já veio Vem aqui Uma Duas Ó Já veio Três Já veio Agora eu preciso de três meninos Pode vir Pode vir Pode vir Pronto Deu, 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 deu Três meninos Ó Eles vieram primeiro Os três vieram primeiro Os três pequenos Pronto Na próxima vocês participam Pode ser? Três meninos Ó Você fica aqui, ó Você fica aqui Calma aí Você fica aqui Isso E você fica aqui Você dá a volta Vem aqui Você Vem você aqui Pode vir Aqui Você vem aqui Vem aqui Beleza, ó Agora a missão de vocês Ó Um de cada Primeiro ele Eu vou ajudar Pergunta o nome dele Qual o nome dele? Qual o seu nome, Prince? Miguel 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 vai estourar Miguel Agora a sua missão, Miguel Você tem que estourar Essa bexiga azul aí, ó Vê se você consegue E essa bexiga Tem uma palavra E cada palavra Significa o que o pai espera De mim, espera de você Vai, Miguel Estoura a bexiga aí Estoura aí A bexiga Vai com força Pode apertar Vai Eita, lasqueira Caraca Eita Estourou Não, eu te ajudo a ler Abre aí o papelzinho Pra gente ver Comunhão Comunhão Deus fica muito feliz Quando a gente tá junto É verdade É uma coisa que agrada a Deus Vai, próximo E você, princesa Qual o seu nome? Elisa Elisa A Elisa vai estourar O balãozinho Laranja Força, Elisa Você consegue Vai Posso ajudar? Vai, vai Ajuda ela, tia Ajuda Aperta Estourou Agora vamos achar o papel Cadê a frase? Onde voou o papel, Jesus? Aqui, ó Aqui, achou A tia, achou Beleza Amar ao próximo Amar ao próximo É uma coisa que agrada a Deus Verdade Amar o amiguinho Amar quem tá do teu lado Amigo da escola É verdade Sem brigar Verdade Próximo E você, príncipe? Luiz Luiz Luiz, você vai estourar O balãozinho azul Tá doer? Não? Eu te ajudo O do Luiz Tá escrito Falar com Deus 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 fica muito feliz mesmo Fica muito feliz A gente pode falar com ele Em todos os horários do dia Quando a gente tá tomando banho Quando a gente vai comer Quando a gente acorda E você, príncipe? Davi Davi? Davi Davi, você vai estourar O balãozinho amarelo Força O balãozinho ficou aqui dentro? O balãozinho ficou aqui dentro Confiar em Deus Confiar em Deus Verdade Também é algo que agrada a Deus Deus fica muito feliz Quando a gente confia nele Estourou Vamos ver Abre aí de novo Obediência Deus fica muito feliz Quando a gente obedece A gente obedece Verdade A última Isso inclui Obedecer aos pais A professora Vai Tá aqui dentro Não, mas já foi Aqui, aqui, aqui Entregar verdadeiramente a vida pra Jesus Com todo o nosso coração Verdade Deus quer muito isso Agora eu quero palma pra todo mundo aqui Que eles me ajudaram muito Parabéns Muito obrigada por terem ajudado a gente Parabéns Agora vamos lá A gente aprendeu várias coisas Que agradam a Deus, né? Isso Ó, Deus fica muito feliz Com tudo isso que a gente falou Tudo Eu vou falar três coisas aqui Três coisas principais Que tudo que vocês falaram aqui Compreender que somos dependentes de Deus Confiar que Deus nos ajuda Nos momentos de dúvidas e dificuldade Entender que Jesus Com Jesus podemos vencer os desafios Tudo isso Tudo isso A partir do momento Que a gente obedece Confiamos Entregamos a vida verdadeiramente Pra Deus Nossa vida tá super segura Deus quer isso da gente Ok? Tio Quem tá com a Bíblia aqui? Levanta a mão Bíblia, vamos lá Todo mundo abrindo a Bíblia No primeiro João 5, 4 Quem não souber abrir a Bíblia Pede ajuda pro tio aí do lado O 5 é o número grandão E o 4 é o pequenininho, tá bom? Ó, vamos lá Como vocês tão abrindo Eu vou ler aqui Ó, eu vou ler, hein Porque tudo que é Nascido de Deus Vence o mundo Esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé A partir do momento Que Deus Tenha uma bênção Pra gente Ó, eu quero ver Ó, ó Presta Todo mundo prestando atenção em mim aqui, ó Eu vou falar pra vocês repetirem O que eu vou te falar aqui Todo mundo tá, ó Olha pra mim Todo mundo aqui Repete o que eu vou falar agora, tá? Quando Deus Tenha uma bênção Pra mim Todo mundo falando Tá fraco Ninguém pode tirar Quando a partir do momento Que Deus Tenha uma Tenha uma promessa Pra você Deus Toma uma missão Pra você Ninguém pode tirar Ninguém Agora Eu vou falar Uma história De uma pessoa Que tinha Todas as características Todas Quero o Davi O Davi É uma história linda Linda, 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 linda E a Bíblia fala Que ele era Um homem Segundo o coração de Deus Por que Que ele era um homem Segundo o coração de Deus? Meu O Davi Ele errou muito 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 mesmo Mas ele Sempre reconhecia Deus Ele sabia Que a vida dele Sem Deus Não fazia sentido Ele tinha um momento Ele conversava com Deus Todo dia Ele sabia a importância De ter um relacionamento Com Deus Como era importante Falar com Ele Ó Outro versículo Outro versículo aqui 1 Samuel 16 76 Não ore para a sua aparência Nem para a sua altura Porque eu rejeitei Porque o Senhor Não vê Como o ser humano vê O ser humano Vê o exterior Porém o Senhor Vê o coração Deus Ele não está ligando Pela roupa Que você está usando Pelo seu celular Pelo seu videogame Deus Ele está vendo O seu coração E Deus Ia o coração De Davi Que ele sabia Que Davi Adorava Amava Ele Verdadeiramente Verdadeiramente Por isso que o Davi Era um homem Segundo o coração De Deus Que ele reconhecia Que Deus O quanto importante Que era Na vida dele E o Davi Ele era um pastor De ovelhas Era um pastor De ovelhas E ele amava O que ele fazia Amava mesmo Amava mesmo Ele tinha Sete irmãos Sete irmãos E desses sete irmãos Ele era o mais novo Ele era o mais novo E De repente Um dia o Davi Trabalhando Cuidando das ovelhas Beleza Aí Tem o Samuel O Samuel Ele era um profeta E Deus falou Pro Samuel Que teria Um novo rei Israel Que na época Era Saul E Deus falou Pro profeta Que ele estaria Na casa de Jessé Em Belém E o profeta Foi pra casa Do Jessé A partir do momento Que o profeta Chegou Na casa de Jessé Ele explicou Tudo pra Jessé Que Deus tinha Mandado ele Que teria Um novo rei Que estaria Na casa dele Aí ok E o profeta Chegou lá Chegou na casa E Deus tinha falado Que não era Nenhum daqueles meninos Aí o profeta Falou Jessé Esses são todos Seus filhos Não está faltando Nenhum Aí ele falou Não Tem um Davi Ele está cuidando Das ovelhas Ok Aí o profeta Mandou chamar Davi Aí chamou Aí O profeta Falou pro Davi Que ele Seria um novo rei E todo mundo Na casa Ficou chocado Nem o Davi Estava acreditando Aí a partir do momento Que Davi Foi ungido Vocês acham Que a partir do momento Que o profeta Orou pro Davi Ungiu o Davi O Davi mudou O Davi virou Super-herói O Davi Ganhou o super-poder Não Davi Ele continuou Fazendo as coisas dele Que ele amava fazer Que ele amava Cuidar das ovelhas Ele sabia Que a obrigação dele Era essa E ele amava fazer isso Amava Amava Fazia isso Com todo o coração E muito desses dias Que o Davi Que o Davi Estava lá Cuidando das ovelhas E vocês acreditam Que o Davi Ele lutou Contra um urso E contra um leão Vocês acreditam Mano Lutou Vocês tem noção Qual o tamanho De um urso Um urso É muito grande E um leão Mano Um leão Meu Deus O rugido do leão É monstruoso Assim ó Dá medo Mas Davi Ele sabia Que Deus Estava com ele Deus estava com ele A partir do momento Que Deus estava com ele Ninguém podia ser contra ele Ele tinha Ele reconhecia isso Quanto importante Que Deus era na vida dele E ele lutou contra o leão E vocês acham Que o Davi Ganhou do leão O leão ganhou dele Pois é Pode acender a luz agora Meu Vocês viram Davi E vocês acham Que isso só foi A força do Davi Deus estava com ele Deus usou a vida dele Para proteger as ovelhas E o Davi Ele era um menino comum Menino comum Agora você Ele era um menino comum E ele conseguiu Vencer o leão Porque o Deus Estava com ele E após isso Davi voltou A rotina dele Ele amava Vocês viram Ele amava tocar Amava Ele era um poeta E voltou A cantar com as ovelhas E agora eu vou contar Uma parte da história De Davi Que eu tenho certeza Que quase todo mundo Aqui deve conhecer A história Que fala de Davi E Golias Quem aqui já ouviu? Bastante gente Já ouviu essa história Já? Tudo começou Quando Davi Estava lá cuidando Das ovelhas Igual ele sempre fazia Cuidando com muito amor Até que o pai dele Chegou E falou Davi Eu preciso Que você leve Alimento Para os seus irmãos Que trabalhavam No exército E vai lá ver Se tem notícia deles Vai lá ver Se eles estão bem O que que está acontecendo Davi Como era muito obediente Falou que ia lá então Ele chegou lá Achou os irmãos dele Deu o alimento Cumprimentou Passar o slide Chegou lá Cumprimentou Os irmãos dele Só que ele viu Que tinha um gigante Gritando lá Bem alto Tentando desafiar Quem é Que ia ser corajoso Para lutar com ele Vocês acham Que alguém teve coragem De lutar contra um gigante? Não teve Nem um homem Nenhum homem Do exército De Israel Teve coragem De lutar Com aquele gigante Que estava lá Então Davi Que não estava entendendo nada Chegou no rei Saul E perguntou O que que estava acontecendo E o rei Saul Falou Que aquele Era um gigante Chamado Golias E que Golias Era um guerreiro Ele era um homem gigante E a maior arma Do exército Adversário Todo mundo Estava com medo dele Então E o rei Saul Ele já tinha até Oferecido uma recompensa Ele falou Quem for o homem Corajoso Que ir lá Lutar E vencer Golias Vai receber uma recompensa E alguém é Que Quis ir Nenhum Os homens ficaram Tudo com medo Falou Eu não vou ir lá não Imagina só Um gigante Enorme Todo revestido De armadura Eu vou ir lá lutar Vou nada Vocês teriam coragem De lutar com o gigante? Sim Hum Aqui já é a parte Da história Tá mostrando aqui O desenho Do Golias Que era enorme Todo mundo Com medo dele Ninguém teve Coragem de ir Golias Golias Ele era um homem Que além de ser grande Ele tinha uma armadura Ele era grande Era forte Tinha armadura Tinha espada E Davi Era pequenininho Baixinho Um menino ainda Ele não tinha armadura Ele não era do exército Ele nunca tinha lutado No exército E ele foi o único E ele foi o único Que teve coragem De lutar Vocês acreditam nisso? Pois é Foi isso que aconteceu Ó Aqui tá falando Que Golias Ele tava protegido Por armaduras E armas Que foi o que eu falei Agora eu preciso De um ajudante Eu preciso Uma pessoa só Um menino Um menino Um menino Não, pera, 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 pera Sem empurrar Sem empurrar Calma, calma, calma Calma, calma Não, ó Tá bom Vai Pode ser Na próxima eu coloco você Pode ser? Vai lá, vai lá Na próxima Ó Temos aqui Um menininho E agora eu preciso Que vocês abram A imaginação de vocês Abra a mente A imaginação de vocês Porque eu vou precisar Muito da ajuda de vocês Uma armadura O que a gente precisa Numa armadura? Um capacete Um capacete A gente precisa De um capacete Não precisa? Lembra que eu falei Da parte da imaginação? Calma, calma, calma Calma, calma Vamos começar Pelo capacete Lembra que eu falei Pra vocês Da parte da imaginação? Então Chega agora A parte da imaginação Tá bom? O nosso capacete Vai ser nada mais Nada menos Que uma panela Pode ser? Então tá bom Vamos colocar o capacete No nosso amigo O nosso capacete O nosso capacete A gente precisa De um escudo? Sim! Precisa de um escudo Então tá bom Vamos arrumar um escudo O nosso escudo Adivinha o que vai ser? Uma tampa de panela Uma tampa de panela Obviamente Uma tampa de panela Segura assim ó Igual como se estivesse Segurando um escudo Segura Que é pesado E a gente precisa Do que também? Da espada O que vocês acham Que é a espada? Uma colher Uma colher de pau Colher de pau Tá vendo? Conseguiram fazer A imaginação De vocês funcionar aí? Imagina que ele tá Com uma armadura aqui Uma armadura brilhante Igual a de Golias ali Tá bom? É pesada a sua armadura aí? Pra segurar? Um pouco? Um pouco né? Davi se sentiu Exatamente assim Davi falou Eu vou usar armadura Porque o rei Saúl falou né? Ele virou e falou Davi Você vai lutar? Não tem ninguém pra lutar Então pode ir você mesmo Mas você coloca Pelo menos uma armadura né? Assim Pra ficar protegido né? Uma espada Que aí você tem chance De ganhar né? Ele colocou Ele se sentiu confortável? Nem um pouquinho Ele achou pesado Igual o nosso amigo aqui Achou Ele falou Não vai ser muito difícil Quer saber de uma coisa? Eu vou ir Do jeito que eu sempre fui Vou ir com Três pedrinhas E um Naquele tempo Não tinha estilingue Mas era um paninho Que fazia igual de estilingue E ele foi só com isso Pra lutar E vencer a guerra Vocês acham Que se Davi Tivesse ficado Com uma armadura Só a armadura Ia fazer ele vencer? Não Porque se fosse pra vencer Só com a armadura Qualquer um do exército Conseguiria vencer Não é? Todo mundo do exército Não tinha armadura? Tinha Então Mas não era pra A armadura Que ia fazer Davi vencer Era a fé De Davi Era o que ele tinha Dentro dele A coragem dele A fé dele Em acreditar em Deus Acreditar que Deus Ia ajudar ele Muito obrigado amigo Por ter ajudado Todo mundo bate palmas pra ele Palmas pra ele Ajudou Parabéns Palmas pra vocês também Que tiveram uma imaginação Muito boa Ó Davi Era um menino de fé Ele sabia que Com a ajuda de Deus Ele iria poder Derrotar Golias E foi isso que Davi fez Davi falou Eu vou ir com as três pedrinhas Com o meu paninho Que eu vou fazer de estilingue E eu vou orar E em nome de Jesus Eu vou vencer o gigante E adivinha Quem aqui sabe? Ele venceu? Sim! Sim! Vamos lá ver O tio Wallace fez um slide aqui Ó E? Pum! Venceu Davi Lançou a pedrinha E com uma pedrinha Ele ó Derrubou o gigante Que todo mundo tava com medo Ele derrubou o gigante Que tava todo mundo com medo E é isso que a gente precisa ter A nossa maior arma Nesse mundo É a fé A gente precisa ter fé E entra em tudo Que a gente aprendeu aqui Quem lembra as palavras Que a gente falou aqui Que estourou nos balãozinhos? Falava o que? Falava pra gente obedecer? Falava pra gente falar com Deus? É ou não? Falava várias coisas Pra gente fazer Não é? Orar Essas são as nossas armas A gente não precisa De uma armadura brilhante A gente não precisa ser alto Forte A gente não precisa trabalhar Em, não sei Em algum lugar A gente pode ser usado por Deus De qualquer jeito Do jeitinho que Deus criou você Porque Ele já criou você Pensando em cada detalhe Ele falou Eu vou fazer Eu vou fazer Eu, Davi Não sei Vou fazer você Do jeitinho aqui Vou colocar esse cabelo Vou colocar esse jeitinho nele E é assim Ele pensou Do jeitinho que você é E Ele quer usar você Do jeitinho que você é Ele precisa de você Seja você é alto Você é baixo O jeitinho que for Não é, Tio Wallace? Com certeza A gente só precisa ter fé Orar igual Davi orou Davi orou Colocou Deus na frente Falou Não, o senhor vai me ajudar E vai dar tudo certo E deu tudo certo Não deu? Então Bom Agora que a gente já ouviu A história de Davi Olha lá Todo mundo ficou impressionado Imagina Ninguém do exército quis Ir lutar E o Davi que chegou lá Nunca tinha lutado Ganhou por meio da fé Foi muito incrível Fala A história de Davi É muito legal Não é? É muito legal Eu também gosto muito Da história dele Agora eu vou pedir pra vocês Ficarem de pé Fecharem os olhinhos Pra gente orar Ó Antes de a gente orar Eu só queria Só lembrar Quando o Davi Foi enfrentar O Golias Ninguém Ninguém acreditava Que ele iria vencer Ninguém Mas o Davi Ele sabia Que Deus Estava com ele Deus estava com ele E mesmo assim Ele foi Como todo mundo Estava achando Você é doido Davi Como você vai fazer isso Você vai morrer E o Davi sabia Que Deus estava Na vida dele Deus via Que Deus via O coração dele E Deus Não via Lembrando Estão prestando atenção Aqui em mim Deus não via Aparência Mas Deus via O coração Deus via O coração Ok? Pode vir E ele viu No coração de Davi Que Davi Acreditava nele Que Davi era Segundo o coração dele Que era obediente Que era alguém Que amava E conversava com ele Todos os dias E isso a gente Pode fazer também A gente pode fazer Em qualquer lugar Na escola Em casa Agora que todos Estão de pé Eu vou pedir Para que vocês Fechem os olhos Para que a gente Possa orar Para que a gente Possa se tornar Pessoas igual Davi Que acreditam em Deus Que tem fé Que sabem Que a gente Precisa dele Que a gente Precisa da fé Da coragem Que a gente Precisa de Jesus Na nossa vida Para que a gente Também possa vencer As nossas dificuldades Para que a gente Também possa Ter esses momentos Essas vitórias Com Deus Amém? Vamos orar então Feche os olhos Senhor em nome de Jesus Que o Senhor possa Deus abençoar A vida de cada um aqui Que nós possamos Senhor Jesus Guardar dentro Dos nossos corações A Tua palavra Que a gente Possa vir Senhor Se lembrar sempre De que nós Precisamos de Ti Que o Senhor É a nossa força Que o Senhor Que o Senhor É o nosso refúgio Que o Senhor É a nossa coragem Senhor Que o Senhor É o que faz A gente vencer As dificuldades Deus Em nome de Jesus Que o Senhor Possa estar conosco Hoje e sempre Que o Senhor Possa nos guardar Nos livrar De todo mal Que o Senhor Possa nos dar coragem E ousadia Para falar do Teu nome Que o Senhor Possa Deus Nos encher Com o Teu Santo Espírito Senhor Que o Senhor Possa Deus Nos dar alegria Paz Senhor Em nome de Jesus Que os Teus frutos Estejam dentro de nós Que assim como Davi Nós possamos ter Essa coragem Saber que o Senhor Está com a gente E que pelo Senhor Está com a gente Vai dar tudo certo Em nome do Senhor Jesus Pai Que o Senhor possa abençoar A vida A casa de cada um A família Que o Senhor possa entrar E mostrar O quão bondoso O quão amável E o quão cuidadoso O Senhor é Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Aê Amém